Pois é, guys, vazou, agora for Ragnarok, e a gente vai comentar um pouquinho sobre isso aqui, tá, sobre o que que tá acontecendo, sobre esse vazamento aí, mas calma que não vai ter nada sendo mostrado ainda, tá, é, mas que é complicada a situação do que tá acontecendo, cara, é muito esquisito o que que tá acontecendo aqui, não é algo normal, tá, o que que tá acontecendo com a Sony aí, com seus jogos, que tão, uma torneira o negócio, tá complicado, tá. Então, vamos comentar sobre isso aqui, né, cara, deixa eu botir luck, então, deixa eu começar o vídeo, não esqueça do seu like, se inscreve no canal, e vem comigo pro vídeo. Então, né, vocês sabem aí, dos acontecimentos recentes, relacionado a The Last of Us Part 1, né, que vazou antes da hora, né, no dia seguinte aí, eles foram mostrar um trailer oficial, mas vazou muitas coisas da hora, tipo, vazou um monte de print do jogo, vazou trecho de gameplay, né, vazou mapeamento, de controle, e já deu pra galera ter aquela impressão, já antes do jogo vazar, tá. O The Last of Us Part 1, né, deu mais, ali, gente falando pelo fato de que, é, a galera não gostou da gameplay, né, por isso que deu um murmúrio, porque senão ninguém ia comentar tanto, porque é um jogo que, né, já sabe o que vai acontecer, já existe. No caso, o The Last of Us Part 2 foi pior, teve vazamento do final, eu acho, né, enfim, teve um vazamento do Joel lá, das paradas que acontecem com o Joel no jogo, o jogo, né, a série de vazamentos, tá. O problema é quando vaza um jogo que a gente não sabe que vai acontecer, que no caso é o God of War Ragnarok, né, e aí o negócio fica meio complicado, e cara, parece que a segurança da Sony em relação a isso tá zoada demais, tá. Por quê? Vamos lá. O que aconteceu, né, por que que eu tô falando desse vazamento? Porque o vazamento ainda não trouxe nada, ainda não mostraram nada, tá. Mas já estão com esse vazamento, e dá pra falar que é uma fonte extremamente confiável disso. Por quê? Porque ninguém mais, ninguém menos que já recebeu imagens e vários vídeos do vazamento do God of War é exatamente a mesmíssima pessoa que vazou o The Last of Us Part 1. Então a gente sabe que é uma pessoa que vazou coisas, e vazou coisas palpáveis, não são rumores como o Jeff, por exemplo, que é um cara que é um insider e comenta muitas coisas, muitas coisas ele acerta, mas não, esse cara que colocou na mesa, ele falou que, ó, é isso aqui The Last of Us Part 1. É o mesmo cara, tá, é o mesmo cara. E ele falou, né, que é o mesmo cara, a mesma fonte que passou pra ele as informações da Naughty Dog, The Last of Us Part 1, tá, também ofereceu ali vários vazamentos do Ragnarok. A quantidade chegou a surpreender o cara, tá, o cara que vazou, ou seja, se o The Last of Us Part 1 tinha bastante coisa, imagina isso que surpreendeu o cara. E acredita que isso pode significar um problema na segurança que a Sony vem sofrendo. Obviamente isso aí não tem discussão, tá. Então, né, dizem que esse cara que tá vazando, mas o negócio é pior ainda. Dizem que esse cara que tá vazando os negócios da Sony, parece que ele é uma empresa, ou faz parte de uma empresa de testes de jogo, né, ele testa, é o que o Quality Assurance, faz vários testes, testa código, testa... diversas formas do jogo de descobrir problemas, bugs, etc, tá. É basicamente isso que o cara faz. Só que parece que existem vários setores que estão trabalhando remoto aí, devido aos acontecimentos ainda, que tem coisa rolando, que vocês sabem muito bem, né, muita gente tá remoto, e parece que as pessoas que estão testando também estão remota, o que facilita em 100% as chances de algo vazar, tá. Isso parece que tá se confirmando, porque não tem como, cara, o negócio assim, vazar, absurdo, tá. E esse cara aqui, o que vazou do The Last of Us, não é o único que tá falando disso. Então tem mais uma vonde que tá falando desses vazamentos, e que em breve vamos ter coisas aí sendo mostradas na internet, tá. Tem os moderadores de uma comunidade lá no Reddit, tá, que se chama o Game Leaks and Rumors, é basicamente focado nisso, vazamentos e rumores, tá. Então tem gente ali que tem uns contatos brabo, porque é uma comunidade grande, tá. Ele falou que os conteúdos relacionados agora com o Ragnarok vão aparecer em breve. E, cara, é bem preocupante o que ele fala, que ele fala o seguinte, pelo que nos foi indicado, não há apenas uma fonte que está vazando os jogos, mas existem várias, e também parece que o vazamento de Ragnarok também é provável. Eles também indicam que planejam vazar o Ragnarok, então não vejo isso sumindo de um dia pro outro na internet, é só ir derrubando. Ou seja, meus amigos, ou seja, né, parece que não é a única fonte do cara que tá vazando, tem outras pessoas ali dentro que tão vazando. Devem ser vários funcionários que estão trabalhando de fato remoto, e que de alguma forma acessaram o jogo. Isso é muito preocupante, tá, porque é uma falha de segurança enorme, e isso pode prejudicar o jogo, tá, isso pode de certa forma prejudicar. Então acho que isso seja uma forma prejudicial absurda, porque o jogo é muito hypado, acho que mesmo que vaze o jogo inteiro, a galera ainda vai comprar. Mas de certa forma é prejudicial, é ruim pra empresa em si, né, na questão de... Mostra como ela é frágil em questão de segurança, isso é algo horrível, né, pra uma reputação da empresa, né, e é algo que não deveria acontecer, tá. Então o que acontece, pessoal? Pra vocês ficarem ligados, pode ser que nas próximas semanas, nos próximos dias, nós tenhamos vazamentos pesados sobre o jogo, tá. Então tome muito cuidado, porque é um negócio ruim pra quem tá esperando o jogo, pra quem quer saber os acontecimentos, né. Aconteceu isso no The Last of Us Part II, e, cara, muita gente foi prejudicada, tá, porque muita gente tentou ao máximo sair dos spoilers lá do The Last of Us Part II, mas não deu, muita gente recebeu, e foi tristeza, né, foi muita gente bolada com o negócio. Imagina agora vazando o que vai acontecer no final, se alguém vai falecer, já pensou, a Atreus vai morrer. Pô, mano, é um spoiler horrível, é um spoiler ruim demais, porque a surpresa vai acabar toda. Se a gente souber, por exemplo, que o Atreus morre. Já pensou, isso acontece mesmo? Eu tô dando um exemplo e isso acontece, eu ia morrer de rir, tá. Mas, cara, é complicado, tá. É um negócio preocupante, o que tá acontecendo. E, em relação a esses spoilers, tá, se tiver, se vazar algo muito ali palpável, muito relevante, eu ainda não sei se eu vou trazer aqui ou não, tá. Eu não sei se eu devo comentar aqui. Primeiro que eu não sei se eu quero ver os spoilers. O problema é que a gente sempre caiu, pelo menos, eu tô sempre vendo comunidades, vendo tudo, eu não tenho muito pra onde fugir, eu preciso ver pra me informar, pra trazer conteúdo aqui, eu vou acabar caindo em algum spoiler. Então, provavelmente, eu vou consumir. Se tiver, não tem como, eu vou ter que consumir o spoiler. Se eu for trazer aqui pra vocês, comentando, é óbvio que eu não vou colocar nada no título ou na thumb. Fiquem tranquilos, eu vou sinalizar bastante, mas eu ainda não sei se eu vou fazer um vídeo sobre esse assunto para as pessoas que não ligam tanto, né, porque tem muita gente que não liga pros spoilers. Eu sou uma pessoa bem tranquila com spoilers, tá. Mas eu não gostaria de receber um spoiler muito pesado, não. Eu quero curtir o jogo. Mas eu não sou aquela pessoa que, ai, meu Deus, meu spoiler, vou chorar, etc. Não, eu vou dar risada, falar, filha da mãe. Depois eu me vim da pessoa, mas, enfim. Mas eu não vou morrer por causa disso. Mas, se tiver algum tipo de spoiler, alguma coisa, talvez eu traga aqui, mas vai ser tudo sinalizado aqui, tranquilo. Mas tome muito cuidado, gente, porque a gente sabe que nem todo mundo tem esse cuidado. Tem muita gente que só quer sacanear e vai colocar spoiler, vai dar, vai falar, ah, acessa esse abaixo-sinado aqui. Aí você clica no link, abre a tela lá com spoiler do jogo. Tem gente que é muito sacana, né. Então, é complicado, porque a gente, a galera que realmente é mais sensível ao spoiler vai ter que ficar pisando ali, tipo, em terra com medo de não pisar nenhuma mina ali pra não bufar um spoiler na cara. É muito triste, complicado, e isso aí revela a falta de segurança que está sendo com a Sony, tá. E isso aí é bem palpável pelo fato de que, sim, é o mesmo vazamento, o mesmo cara que vazou da Last of Us Parte 2, Parte 1, né. Então, não é mentira, tá. É um cara confiável e não é um cara aleatório aí. É a mesma fonte, né. É o mesmo cara que realmente mostrou, colocou e vazou o negócio. Tá recebendo muita coisa de Core of War. É complicado, né. Mas é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço, um beijo no popô. E tchau.